Você já parou para pensar como as pirâmides do Egito, uma das sete maravilhas do mundo, foram construídas com tamanha precisão matemática e astronômica há milhares de anos? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos mistérios não contados e nas teorias surpreendentes que cercam esses gigantes de pedra. Será que havia conhecimento avançado oculto por trás da construção dessas estruturas monumentais? Continue assistindo e descubra os segredos escondidos nas areias do tempo. Você sabia que as pirâmides do Egito, uma das sete maravilhas do mundo antigo, estão envoltas em mistérios não apenas espirituais ou místicos, mas também arquitetônicos e científicos? Hoje vamos desvendar alguns segredos obscuros sobre a construção dessas fascinantes estruturas. Primeiramente, é amplamente aceito que as pirâmides foram construídas como túmulos monumentais para os faraós. Mas o que muitos não sabem é que elas podem ter desempenhado um papel muito mais amplo na sociedade egípcia antiga. Pesquisas recentes indicam que elas também funcionavam como centros de poder econômico e político. Um estudo conduzido pela Universidade do Cairo em 2018, revelou documentos antigos que mostram registros detalhados de transações comerciais realizadas no complexo de Giza. Entrando na parte técnica da construção, um dos maiores mistérios sempre foi como os egípcios moveram pedras maciças pesando toneladas através do deserto. A teoria mais aceita, segundo o egiptólogo Mark Lehner, envolve o uso de um sistema de caminhos molhados. Trabalhadores despejavam água sobre a areia para diminuir o atrito, facilitando o deslize das enormes pedras. No entanto, essa teoria ganhou novas evidências com a descoberta, em 2019, de um papiro antigo que detalha esse exato método, encontrada próxima à pedreira de Tura. Além disso, as pirâmides não foram obras de escravos, como muitos filmes sugerem. Na verdade, eram trabalhadores qualificados e que se acredita terem sido muito bem tratados para a época. Em 2010, arqueólogos descobriram uma cidade de trabalhadores perto das pirâmides. As análises das moradias e dos bens encontrados mostram que essas pessoas viviam em boas condições e recebiam um pagamento justo, geralmente em forma de comida e cerveja. Um aspecto ainda mais intrigante é a precisão com que essas pirâmides foram construídas. Estudos de engenharia mostram que o alinhamento das pirâmides com os pontos cardeais é extremamente preciso, com um desvio de apenas 0,05 graus do norte verdadeiro. Isso sugere um conhecimento astronômico muito avançado. Além disso, a proporção das pirâmides, a razão entre a altura e o perímetro da base, é uma aproximação quase perfeita para a fórmula matemática E, pi, indicando uma possível compreensão antecipada da geometria. Por fim, não podemos ignorar as teorias alternativas que sugerem que as pirâmides poderiam ser construções remanescentes de uma civilização ainda mais antiga. Alguns estudiosos, como Robert Balval e Graham Hancock, argumentam baseados na correspondência das pirâmides com as estrelas da constelação de Orion, sugerindo que poderiam ter sido construídas ou ao menos planejadas milênios, antes do que os registros históricos indicam. Esses são apenas alguns dos segredos ocultos por trás da construção das pirâmides que continuam a fascinar cientistas, arqueólogos e curiosos ao redor do mundo. À medida que a tecnologia avança e novas descobertas são feitas, fica claro que ainda temos muito a aprender sobre estas magníficas estruturas. Mantenha a mente aberta, pois a verdade é sempre mais intrigante do que podemos imaginar. E aí, pessoal, que jornada incrível exploramos juntos hoje, não é mesmo? Desvendamos os mistérios milenares que rondam a grandiosa construção das pirâmides. Já pararam para pensar como algo construído há tantos séculos ainda hoje desafia nossa compreensão com tantos segredos ocultos? Revelamos aspectos surpreendentes que contradizem que muitos livros de história ensinam. Desde a engenharia sofisticada até as teorias que envolvem até mesmo influências extraterrestres, as pirâmides continuam a ser um fascinante enigma histórico. E então, o que você achou de descobrir que talvez a história que conhecemos não seja toda a verdade? Renda-se à curiosidade e embarque nessa discussão. Aqui, estimulamos a mente a questionar e expandir seus horizontes. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas futuras explorações pelo passado misterioso da humanidade. E eu quero saber de você. Qual teoria sobre as pirâmides você acha mais convincente? Deixe seu comentário abaixo. Vamos transformar esse espaço em um grande debate de ideias. Ative o sininho para receber notificações e se mantenha sempre informado com nossos conteúdos exclusivos. Até a próxima, exploradores do mistério!